Olá pessoal você está assistindo ao canal cultura metal e o meu nome é José Antunes Júnior o roteiro você já sabe se inscreva no canal curta nossos vídeos nos siga no Instagram bem como nossa página oficial do Facebook e mais uma vez eu trago para vocês o quadro aquisições aquisições estas oriundas de um saudão realizado pela Clássica metal records ou melhor uma promoção que a Clássica metal records fez apresentando CDs a 10 reais mas antes de eu mostrar essas aquisições eu gostaria de fazer um breve comentário porque nós colecionadores somos seres muito complexos ou seja eu conheço inúmeros colecionadores que só de ouvir falar que existe uma promoção a 10 reais os caras já vem com certo preconceito qualquer promoção nesse sentido a se o CD tá 10 reais o CD ruim a sua deve ter banda ruim então esse tipo de preconceito eu queria exatamente comentar de forma contrária com vocês porque nesse tipo de promoção a 10 reais dá aso para que a gente descubra inúmeras bandas que são mais underground mas que tem uma sonoridade maravilhosa então eu como colecionador sou acima de tudo um pesquisador e eu amo como conhecer bandas novas então quando eu vi que a Clássica metal estava fazendo essa promoção a 10 reais imediatamente eu procurei conhecer as bandas e saber se a sonoridade valia a pena ou não adquirir e eu fui surpreendido positivamente com algumas bandas que até então eu não conhecia então você colecionador não tem esse preconceito sempre tiver uma promoção saudão procure descobrir cara que sempre você vai descobrir uma pepita de ouro no meio de muitas bandas bom e a primeira banda que eu queria apresentar para vocês é a banda ectomorfe uma banda húngara que faz um trecho metal muito bem feito calcado sobretudo na fase do sepultura com o max cavaleira e no soulfly ou seja a sonoridade da banda remete a essas bandas do qual max cavaleira faz parte gostaria de frisar que eu vi muita gente falando ah não a banda é uma cópia a banda é ruim cara se a banda é calcada numa sonoridade muito bacana que é a que o max realiza por que que a banda é ruim muito pelo contrário a banda tem uma ótima influência e eu peguei esse aqui o ectomorfe extincting e eu peguei o ectomorfe destroy banda muito interessante que faz um trecho metal calcado no som do soulfly tal mas isso não é nenhum demérito e eles ainda trazem alguns elementos da música húngara muito bacana vamos ouvir então ectomorfe e aí o o o o o o o o o Outra banda que eu adquiri nesse saudão da Classic Metal É a banda Griffin Que é uma banda de heavy metal tradicional Banda norueguesa Que faz um heavy metal calcado nos anos 80 Então se você é fã dessa sonoridade Pode ouvir o Griffin sem medo E eu peguei dois alvos do Griffin O The Slideshow Que é esse aqui E eu peguei também o Wastelands and Serenades Do Griffin Vamos ouvir o Griffin Outra grande descoberta que eu tive É uma banda de heavy power metal chamada Human Fortress E eu peguei esse álbum deles aqui O Lord of Earth and Heaven's Hair Do Human Fortress Cara, e que som excepcional Um power metal muito bem feito Que remete à sonoridade do Halloween Do Gamma Ray Alguns toques de Iron Maiden Um excelente vocalista E mais uma aberta Mais uma banda, perdão Descoberta exatamente nesse saudão Que teve da Classic Metal Vamos ouvir Human Fortress Peguei também um EP de uma banda pra lá de conhecida De todos os headbangers Sobretudo dos fãs de power metal Eu peguei esse EP aqui do Blind Guardian Chamada Chamado Fly E esse EP aqui, pessoal Vem com três músicas A música Fly A música Shocks and Shadows E a música Inagada da Vida Do Blind Guardian Vamos ouvir Achando as aquisições da vez Eu peguei uma banda chamada Amurabi The Stinting Roots Cara, e a banda Amurabi É uma banda de Thresh Metal Aqui de Minas Gerais Que traz um Thresh Metal muito energético Muito visceral Muito bem feita Que tem a cara do Thresh Mineiro Exatamente O Amurabi Eu não conheci essa banda E fiquei surpreendido Positivamente Com a sonoridade dos caras Vamos ouvir então Amurabi Bom, eu queria agradecer A todos vocês Inscritos do canal Aos novos e velhos inscritos do canal Deixe o seu like O like é muito importante Para esse vídeo Ser propagado no YouTube E se você é colecionador Cara, pensa direitinho Pô, às vezes Num saudão Numa promoção Eu posso descobrir Bandas fantásticas A um preço mais acessível ainda Muito obrigado A todos vocês O bordão Vocês já sabem Este é o canal de metal Para fãs de metal Valeu pessoal E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.